a Ele nessa tarde, e Ele vai te ouvir, porque Ele te ama, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, tudo está além, não há nada além de, nós precisamos, tudo o que precisamos está no Senhor, amém? Amém? Abre a sua mão e declare palavras que a exaltem, que adoram o Senhor, aleluia, seja glorificado nessa tarde, Deus! A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, do sol a mim guiar, Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará, Sempre há de existir, novo amanhã, declarado para mim, Eu me lanço aos Teus pés, és tudo o que eu preciso para ver, Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Aleluia, 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 clama a Ele nessa tarde, A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti, Tudo vem de Ele, querido, o sol a mim guiar, Por Ti vou clamar, mas a Ti sou, o sol a mim guiar, Querido, tudo pode passar, mas a colagem do Senhor, As promessas dentro da sua vida, jamais irá avançar, Sempre há de existir, novo amanhã, preparado para mim, Preparado para a sua casa, preparado para a sua poder, Preparado para o seu ministério, preparado para esta igreja, Preparado para a minha irmã, preparado para mim, Preparado para a sua vida, Preparado para a sua vida, Preparado para a sua vida, É tudo o que eu preciso para ver, Preparado para a sua vida, Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Deus, Deus e eu, Deus e eu, Deus e eu, és tudo o Teu, e eu preciso ser o Teu, Deus e eu, junto ao Teu traço, onde encontro o Teu, Deus e eu, Deus e eu, Jesus 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 e eu Jesus, Jesus, eis-me aqui Jesus, Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui